O senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa. O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República e a ideia genial que tiveram... Para, para, para. Vamos pensar. Escuta o que o Alexandre de Moraes está dizendo. Você está aqui comigo ou você está perdido? Escuta o que o Alexandre de Moraes está dizendo. Eu quero que você preste atenção nas entrelinhas. Olha o que o Alexandre de Moraes está dizendo aqui e olha o que o Marcos, o Pinóquio da SWAT, disse. Vou voltar para você prestar atenção. Tem gente que não está prestando atenção aqui. Você não está prestando atenção. Disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria realmente participado de uma reunião... Para, para. Ele teria participado de uma reunião. O Marcos Duval disse para a gente que antes dele ir à reunião ele falou com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já está dizendo que o Marcos Duval entrou em contato dele depois de ter participado de uma reunião. Olha mais uma mentira do Pinóquio. Está vendo as contradições? As mentiras que são contadas por esse Pinóquio? Ele disse, claro para todos nós, que antes de se encontrar com o presidente Daniel Silveira ele se comunicou com o papai, com o papai careca e falou papaizinho, posso ir a essa reuniãozinha, papaizinho? E diz ele que o papaizinho disse que pode. Aí ele foi, mentiroso. Ou o Alexandre de Moraes é mentiroso. Aí, Alexandrão, Rochandrão, não bloquei o canal não, Alexandrão. Porra, quem está falando você que é mentiroso é o Papai Noel lá. É o Pinóquio da Suat. Pelo amor de Deus, quem está dizendo isso é ele. Eu só estou dizendo o que ele falou. Por favor, tenha misericórdia do nosso canal. Não vai zoar. Então você começa a ver as estrelinhas. Espera aí. O Alexandre de Moraes está dizendo que ele foi à reunião e depois me disse. Vou botar o vídeo todo agora para você assistir todo, já focado no que eu falei. Para você não passar isso despercebido. Vamos lá. O governador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa. O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria realmente participado com o ex-presidente da República e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente três vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso é uma questão de inteligência e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei e despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial é para mim e não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajada que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. O senador me chamava de bolsonarista, ah, o senador bolsonarista e tal, e vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. Bom, vamos lá. O Pinóquio da SWAT, um dos homens mais mentirosos que eu já vi, aqui ele comete dois erros básicos. Tentativa de me coagir. Ou está sendo coagido, ou você não está sendo coagido. Não tem como tentativa de coagir. E depois ele diz que ele fez a denúncia. Mentira, mentira grave. O que ele fez foi uma fofoca com o Alexandre de Moraes. Denúncia se faz na polícia. Então, no dia 12 de dezembro, nós tivemos suposto, esse suposto encontro. Um encontro onde o senador Pinóquio da SWAT, ele diz que o Bolsonaro ligou no telefone de outra pessoa, ele entrou no carro de outra pessoa, parou no lugar para trocar de carro onde ele não sabe onde é. Quer dizer, tudo secreto. Aí ele foi para essa reunião secreta. Nessa reunião estava o Bolsonaro, o Daniel Silveira e ele. Só que antes da reunião, ele falou com seu amigo Alexandre de Moraes. Falou, Alexandre, ô Xandrinho, olha, o negócio é o seguinte, está acontecendo a parada aqui. Estou tendo uma informação aí que o Daniel Silveira, junto com o presidente Bolsonaro, querem se encontrar comigo, o negócio está cheirando meio complicado. Eu quero pedir sua permissão, papai, posso ir? Aí ele falou que pode, de acordo com o Pinóquio da SWAT. Aí ele vai, ele vai, não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe o local, não sabe que carro, não sabe que telefonema, não sabe de nada, mas ele estava lá. E nos primeiros vídeos ele diz claramente que Bolsonaro coagiu, ou tentou coagir, que não existe, né? Aí depois que ele tem essa reunião, que é muito estranha, porque eu e você que somos pessoas que não trabalhamos na inteligência, não trabalhamos com a SWAT, eu acho que nem ele, mas a SWAT, né? Nós iríamos levar um telefonezinho, entendeu, para gravar o que ia se acontecendo, para mandar a informação para Alexandre de Moraes, né? Se esse é o meu papai que mandou fazer isso. Não, engraçado, não aconteceu nada. Aí ele fala toda essa conversa mole e diz, quando voltou, que ele realmente prestou a queixa. Mentira! Falar com Alexandre de Moraes sobre algo não é abrir uma queixa, você simplesmente fez fofoca. Então você é mentiroso, mais uma vez. Eu, se tem algum problema, algum crime, eu vou na polícia e falo com a polícia. Conversar com Alexandre de Moraes ou com qualquer outra pessoa não é queixa, é fofoca. Você teve a fofoca com Alexandre de Moraes, fofoca. Então você é um mentiroso, é um mentiroso comprovado que você é um mentiroso. Então esse é o primeiro ponto. E aí, depois disso, que ele fala claramente, né? Você pode ouvir de novo, que claramente ele diz essas duas partes, ó, claramente, ó. ...de bolsonarista, ah, o senador bolsonarista e tal, e vocês esperem, eu vou só... Bomba, bomba, uuuh, bomba! Sexta-feira, vai sair na veja, a tentativa do Bolsonaro de me coagir. Tentativa de coagir, quer dizer, uma idiotice jurídica. ...para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só que vocês terem ideias. E é lógico... Dar um golpe de Estado junto com o presidente Bolsonaro. Essas são as acusações. ...denunciei. Lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Mentiroso, você não denunciou porra nenhuma. Você foi fazer fofoca com Alexandre de Moraes. E nós não sabíamos se a fofoca com Alexandre de Moraes era verdadeira. Mas aí, o Alexandre de Moraes confirmou. O senador, ao conversar comigo, não adiantou qual seria a conversa. O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira... Aqui ele mente mais uma vez. O Pinóquio da SWAT disse que adiantou ao Alexandre de Moraes o que seria a conversa. O Alexandre de Moraes tira o corpo fora e diz... Não me adiantou o que seria a conversa, mas me falou algumas coisas. Me falou algumas coisas. Olha o que ele falou. O senador Pinóquio, que supostamente trabalha na inteligência... Quando o Alexandre de Moraes falou... Vamos prestar queixa agora... Ele disse que não. Mas no áudio ele disse que prestou queixa. Ele deu... Não, você não prestou. O próprio Alexandre de Moraes diz... Que o que você falou não foi oficial, foi uma simples fofoca... E você não prestou queixa. Agora o que eu penso aqui, cara... É os grandes problemas. O cara solta a bomba. Não sei se você lembra do outro candidato, o outro deputado federal. Esse é um senador Pinóquio e nós temos o deputado Pinóquio. O Luiz Miranda e o Marcos Duval. Os dois fizeram sua carreira mentindo para as pessoas aqui nos Estados Unidos. Vieram para os Estados Unidos e eles eram os deuses americanos. Eles descobriram a roda nos Estados Unidos e foram para o Brasil e os boçais... Me desculpa. Votaram nesses idiotas. Por quê? Porque eles venderam uma imagem de superioridade. Venderam uma imagem de que eles eram os caras. Porque nos Estados Unidos eles bombaram. Sendo que foram criadores de história. Parece que vieram para os Estados Unidos, vivem em Hollywood. Para criar uma cena de filme para vender para vocês no Brasil. Para que eles fossem eleitos. Não sei como um cara como esse inergúmeno desse Luiz Miranda e esse senador conseguem ser eleitos no Brasil. Mas vamos deixar isso para depois. Então o que acontece? O Luiz Miranda, naquela história da vacina, ele também fez. Eu tenho uma denúncia bomba. A bomba não passou de um peido. A bomba do Luiz Miranda não passou de um peido. A bomba do nosso querido Pinóquio da SWAT pode chegar a uma diarreia. Pode chegar a uma diarreia. Mas não vai passar disso. Porque tudo que ele falou até agora, ele se contradiziu. Cara, é uma contradição em cima da outra. O mentiroso... Falo para vocês milhares de vezes. Soares do Luiz Miranda Soares do Luiz Miranda